Vamos falar sobre a preocupação em relação a chuvas, principalmente lá em Araxá. Para evitar prejuízos à população, foi criada uma comissão que vai fazer um levantamento para que obras aconteçam pela cidade. Isso é fundamental porque quando chove forte, infelizmente estragos são registrados e existe um trabalho que precisa ser feito para melhorar a infraestrutura do município para que a população não sofra por causa de alagamentos e outros problemas quando surge um temporal, né Débora? Exatamente, Rafa. Esse é um grupo de planejamento de obras e prevenção aos danos causados pela chuva. É um grupo grande, composto por diversas secretarias aqui da Prefeitura de Araxá, Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança Pública, apoio também da Defesa Civil, do IPDSA e de vários outros secretários, secretários, por exemplo, também de ação social que estão participando, então, dessa força-tarefa. O objetivo é conseguir, é fazer com que eles consigam ali se reunir semanalmente, demonstrando detalhadamente esse trabalho que está sendo feito. O secretário de governo, Rick Paranhos, que é um dos coordenadores também dessa ação, traz mais detalhes para a gente de como vai funcionar esse trabalho que, inclusive, já começou. Nós precisamos planejar onde essa água vai, onde ela vai ser reservada, de que forma ela vai ser levada para as galerias e de que forma vai ser carregada pelos córregos até sair da cidade sem causar muitos estragos. Então é isso que a gente está planejando, um planejamento que possa determinar onde criar lagos de contenção, onde melhorar as redes de captação, onde colocar mais bueiros, onde aumentar a canalização, as galerias para receber essa água, para que a gente faça sentindo lentamente como é que a cidade vai crescendo e a contribuição que essas redes vão dar para que a gente não tenha casas inundadas, comércios inundados, lojas danificadas, a população não tenha os seus bens levados pela água. Então esse é o planejamento, foi isso que levou o prefeito a reunir todos em uma comissão formada por todas essas secretarias, mais a Defesa Civil, mais o Instituto, o IPDSA, para que a gente possa planejar aí essas ações e no máximo em dois anos ter essas obras iniciadas. Vamos atacar duas frentes. Primeiro, a canalização do córrego, o projeto já está pronto, o secretário Ângelo, juntamente com o IPDSA, o Vinícius, o secretário de obras Ângelo e o Vinícius do IPDSA, já fizeram esse planejamento, a primeira etapa já está pronta o projeto com o orçamento realizado. Serão três etapas, cada uma na casa mais ou menos de 800 metros, totalizando 2 quilômetros e 400 metros aí para se fazer em três etapas. Então a primeira etapa está pronta, nós já vamos apresentar nesse novo parque que foi aberto pelo governo federal, nós estamos estimando aí um valor entre 35 e 40 milhões de reais, só para você ter uma ideia do quanto é importante ter a participação do governo federal nessas obras. Se o município tivesse que pegar 40 milhões de reais do orçamento próprio dele para fazer uma obra dessa, comprometeria outras áreas, comprometeria saúde, educação, ação social, enfim. Então nós precisamos desse aporte de recurso do governo federal. Temos o projeto pronto, nos próximos dias já vamos cadastrá-lo e fazer gestões junto ao governo para ser atendido o mais rápido possível. Nós vamos iniciar esse primeiro trabalho em 60 dias, vamos mostrar o primeiro levantamento. A partir desse levantamento vamos contratar uma empresa para fazer os projetos que ainda não estão prontos. Nós temos vários projetos prontos que já podem ser apresentados ao Ministério agora, mas os que não estão prontos nós vamos fazer e aí em dois anos esperamos iniciar essas obras. É um trabalho que vai ser feito, então, a médio e a longo prazo aqui na cidade de Araxá. A gente lembra que no começo do mês uma forte chuva castigou a cidade, esse planejamento já estava sendo construído, é claro que aquela chuva acelerou um pouco mais o processo e não dá para esquecer, né, Rafa? A gente está entrando agora no período chuvoso novamente na virada do ano, então, com certeza, essa equipe tem muito trabalho e ao longo do dia também eu vou trabalhar em uma matéria para a gente conseguir contar toda essa história no Jornal Paranaíba, detalhando como é que vai funcionar, então, esse trabalho a partir de agora e pelos próximos dois anos. Rafa? Perfeito. Obrigado, Débora, pelas informações ao vivo aqui no nosso Balão Geral. Planejamento, né, existe uma comissão, inclusive, parecida aqui na cidade de Uberlândia, mas com o objetivo de avaliar riscos, né, e avaliar também prejuízos. Essa comissão agora sendo criada aí na cidade de Araxá, com o objetivo de pensar na implementação de melhorias na cidade para evitar prejuízos à população quando ocorre um temporal, uma chuva forte.